Só pra mim, só pra ti, pra nós dois Eu vou fazer com todo amor O mais sublime e lindo mundo que sonhei Só pra mim, só pra ti, pra nós dois E vou levar o teu olhar Para enfeitar o céu azul tão doce Só pra mim, só pra ti, pra nós dois Quem quiser nos achar tem que ir muito além E o paraíso do amor Feito por nós dois Vai surgir Vai surgir Antes de olhar de quem souber o que é amar Como eu amei Só pra mim, só pra ti, pra nós dois Vamos levar tanto amor Para sonhar e viver E nunca mais vamos voltar Eu não vou ficar junto a ti Junto a ti Até o fim No mundo lindo que vai ser Só pra mim, só pra ti, pra nós dois Só pra mim, só pra ti, pra nós dois Só pra mim, só pra ti, pra nós dois Só pra mim, só pra ti, pra nós dois Tchau 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 Tchau